o pai quer que eu faça a intro? tá gravando? tá gravando mesmo? salve rapaziada ciborgue na área estamos aqui com mais um vídeo pessoal o lugar que é sinistro vocês vão conferir um lugar que vai chegar a arrepiar vocês estamos aqui com a Aninha fala galera tudo bem com vocês espero que vocês estejam bem vamos aí gravar esse lugar muito louco tem um andarilho ali ó pessoal zumbi cara e galera o seguinte deixa eu apresentar para vocês o lugar que a gente vai estar gravando é porque o ciborgue na moral ele não tá fazendo um trabalho competente então eu tô aqui para pior que ele abriu a caixa né enfim tô aqui para fazer o trabalho dele galera a gente vai estar explorando o supostamente uma clínica de reabilitação o que que é uma clínica de reabilitação é onde reabilita as pessoas exatamente e as pessoas que ficavam aqui eram pessoas que tinham problemas com alcoolismo drogas e outras coisas relacionadas a isso fechou até onde eu sei é isso nome nome clínica de reabilitação não papo gente não tô chapa não o que tudo indica é isso mesmo porque só com algumas coisas que a gente encontrou escrito assim tal e antigamente tá vendo aqui tem uns pneuzinho aqui assim ó era uma bonitinho tinha umas florzinhas assim tal para dar um ambiente agradável para o pessoal que tava aqui né e só que tem que tomar cuidado mano aí dentro que pode ser que tenha aqui vai ser um pouco não sei vai ser meio controverso né às vezes tem o pessoal não reabilitado ali dentro exato mano exatamente que são maconheiros usuários que não conseguiram se reabilitar mas vão conseguir se Deus quiser porque se eles vierem até mim eu vou dar spray de pimenta e aí mesmo tem spray né não relaxa que eu tô como ó não ó ó só achei que você tá calma tá bom então bora bora que bora eu vou tá dentro do carro vou sair e depois que tu não entrava aí e ele ficou pra fora mesmo O que? O que? Urra! Só que, tipo assim, eu não sei ao certo Se tiver um bagulho que Eles ficavam Em qualquer palavra, englausturado? Sei lá, tipo, recluso aqui, sabe? Ficar encheirado É, tipo, ficava só aqui, não podia sair, sabe? Não sei Ou se eram livres Porque pra mim parece ser muito um lugar Que eles passavam por uma semana só, sabe? Ah Só que não vai ficar perto, não Só lá atrás, né? Você que tá bem conservando, Vilém? Daqui, o lofote Faz tempo que tá mandando? Não, eu acho que faz papo de uns 5, 6 anos, eu acho Uma roupa pendurada aqui, ó É nova isso aí? Ai, que susto O que? O que? O que? O que? O que? O que? O moleque do caramba Ele vai vindo, ele vai vindo É um pouquinho social, mano É uma camisa social A estrutura é bem boa Tem devagarinho, galera Ó, tem um armarião ali, ó Vão ver aqui no fundo Essa parte aqui primeiro? É, só pra mandar pra ver o banho Aqui é banheirinho Tem uma salinha ali É tipo, é bem simplesinho tudo, assim, sabe? Uhum Mas tá inteiro ainda, ó Tá Tem, na verdade Não tem um fio de burro Ah, você tem que arrancar uma torneira, uma quebrada Foi, esse que eu não tenho, ó Quebrada Os leis É na porta ali que fez, assim Nossa, mano Tem uma porta que você tem que abrir, você reparou? Tinha um buraco, parecia de barro Naquela porta ali que tu abri, hein? Naquela de madeira Mas olha só, era bem fechado os bagulhos aqui, ó Fechadura bem... Quebrou pra abrir por dentro Aqui é tipo, é só uma bandeirinha, só É só uma salinha aqui Não parece que criava um corpo, hein? Nada a ver, cara Aqui cria corpo É, aí é só uma coisinha Querendo, quer abrir? Tinha alguma coisa escrita aqui Mas é grande, vem lá Ok É, tem uma cara Deixa a porta Uuuuh, 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 uuuuh Olha que pariu, cara Nossa Nossa, eu vou levar no suor Ai, parai Que, picou? Não, achei que era Nossa, não tinha que olhar antes Nossa, velho Nossa, é uma cachopa que vocês falam, né? É Nossa Nossa Nossa, tá cheio de marimbum, velho E é daqueles mordida do Ida Agora eu entendi porque fecharam a porta, sim Ai, ai, ai Olha lá Tão vindo tudo, tão vindo tudo Tão vindo Tão vindo Ô, Rafael, deu uma lambada naquela mureta A hora que eu saio correndo, tu não viu? Sim, mas é, tudo Porra Porra Azulejo Até em cima azulejo, ó Não, você vai falar É, a gente começou a realmente ter essa Essa Como fala? Percepção Que é clínica mesmo Hum Porque também, tipo Não se trata de uma cálice Por causa que, tipo Tem as flores saídas Então, tudo retrata, tipo Algo que Ah Tipo, como fala? Tipo, um comércio ou empresa Não sei Em cima Uhum Eu achei legal os azulejos Vai até em cima, cara Achei bonito Ah, é algo ambiental, né? É, desintetizado e higienizado Que que é? Desin... 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 Higienizado Desin... 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 Olha só Por fora, gente, você não consegue ficar tão grande Não, não É só o colégio Tá vendo que lá Tem mais só queima, mano Tipo, a saída, a entrada, tá? Em caso de emergência, essas coisas? Tô tomando cuidado, né? Tô tomando cuidado, né? Tô tomando cuidado Puxa, tá vendo aqui Tá? Tu tá assistindo? Tá, mano Tô... Agora sim Tô dando cuidado, mano Que? Ixi Ixi Os moradores de rua vêm aqui só pra treinar Meu Deus, tá focado, tá focado Faz cinquenta Um Dois Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Cinco A academia hoje já era, né? A academia hoje já era, né? Os moradores foram rolar, velho Que senhor? Um banho, né? Passou um ano Um... Maior? Deve estar procurando mais, né? Certeza Tá seguindo a luz Não tivemos o segundo mês Essa privada tá inteirada Tão quebrando ainda, sabe? Não quebraram tudo Mas tão vindo quebrar ainda Olha a porta, né? Olha a porta, né? Essa era tipo uma outra pia, saca? Tipo... Parece uma outra cozinha aqui Aham Esses mármore aqui é a cama? Vocês quebram? Pois é, não sei nem como é que tá indo Já já vão começar a quebrar Tem área tanto de um lado quanto do outro, né? Aham Esse aqui eu já não tinha visto Porque quando a gente viu foi a noite Tem um local ali Mas acho que não dava chegar não Tá indo ali embaixo? Lá do outro lado Lá do outro lado Aqui é outro banheiro, né? Aqui quebraram alguma coisa já Olha a gateira Olha a gateira Há? A gateira Olha aí, quando quebraram coisa lá em cima Tinha lá? Tinha lá? Tinha lá? Tinha lá? Tinha lá? Tinha lá? Olha esses meijinhos aqui do chão De florzinho, né? Margarida As portas As portas tem que dar pra trás fora Pois é, né? Entendeu? Então, tipo assim, parece que sei lá, uma forma que é um germismo Uhum Tranca por fora Sabe? Uhum Verdade Saída Saída O que foi? Uhum Urra, como é grande Tem uma sinalinha que a gente viu que tinha alguém que tava ficando, sabe? É Tinha fogareira e tal Sim Tudo sinalizado, entende? Eu amo Fogareira Olha esse tanto de morcego Olha esse tanto de morcego Ah, e aqui a gente encontrou também um documento, não sei se você tá vendo Olha isso Olha esse tanto de morcego Olha a marmita lá, ó Não, não tem uma sinalização não Olha só de morcego, gente Olha só de morcego Olha só de morcego, gente Olha só de morcego Olha só de morcego Olha só de morcego Eu achando que você tava atrás de mim Nossa, que feio que você ficou na câmera Olha que banheirinho da hora esse aqui, detalhezinho azul, o que você tá fazendo, tá agitando, é isso? Não, mas tem que deixar aberto pra isso aí. Ah não, tem outro lado, fecha a porta, fecha a porta. Tem uma caneca aqui. Banheiro grandão esse aqui. É muito banheiro, muito quarto, sabe? Todo dinheiro aqui seria uma clínica que tem habitação no outro tipo. Também. Mais morcigo aqui e mais marmita aqui. Papel? Papel higiene. Esse aqui tá fechado. É o litro. Mas os cômodo era grandão, né? E esse aqui tipo assim, mostraram as pizarroas também. Sim. Fechado. Que susto, velho. Nossa, salta do marcelo, parça. Olha lá o tanto lá da Ana. Tá tudo junto, vai pra verna. Foi bem na minha cara. Eu mandei aqui e ficou só. Ficou. Ai. Obrigado. Tinha uma coberta aqui, não tá mais. Tá ligado que tem o mestre do ar, o mestre da terra, o mestre do fogo e o mestre não sei. A gente. Eu quero ver lá. Eu quero ver o pão dali Ah, o banheirinho Ah, outro banheiro Aqui tomava banho, provavelmente Ele transmite raiva O que é isso aqui, remédio? Deixa eu ver São Domingos Recomendação de uso Velas? É vela Mas é vela aqui então Pode ser mesmo Ah não, é que isso aqui provavelmente É do pessoal que passou aqui pra morar Olha isso aqui Pra fechar a porta Olha o tamanho da... Eu tenho que jogar de novo Nossa Tu não servia pra trabalhar um lugar desse Um, dois, três, quatro, a gente olhando lá da rua, rapaz Não Não Não, porque eu reparei que era uma porta de ferro Era separar duas portas ali Era muito lindo Também era o efeitório Tinha uma mesa aqui e tal Porque não eram tantas pessoas É bem, eu também imagino que seria uma porta de ferro pra separar as pessoas dormindo Não deixar ninguém sair Olha, vocês estão todos estragados Ele vai deixando rastro Vai fazer os exames que tem algo errado com esse teu corpo Olha lá Olha o carro Olha o carro O que é o seu carro? Ah, é que engraçado Vai desmaiar ali Vai desmaiar Olha o que fez o carro, cara Ele acha que está escondido, né? Não, mas é um homem de coisa. Cadê o Bruno? Meu Deus, será que foi um assalto? Cadê o Bruno? Meu Deus, Ju. Meu Deus, meu Deus, Cadê o carro? Trabalho. Puta que pariu, mano. Cavalinho bom do parça. Caralho. Cavalinho bom. Caralho, cacete. Eu não vi na bandeira, velho. Caralho, bê marinha, mano. Não, tem a minha hora. Eu não vi, cara. Caralho, bê isso, mas não vi. Caralho, bê cara, levado, gravado. O que você achou sobre o Bruno? O que você ganhou? Cara, eu estou mal preocupado. Eu tive que me esconder ali. O cara entrou armado aqui, velho. É? O Uno estava com a chave no contato aí. Meu Deus. Levaram o dedo do meu carro. O importante é que eu não te machucar Não, eu tô machucado Me carrega aí Os bandidos levam o carro pra muito longe Não, eu vou lá buscar o carro Não, não, deixa com o... Eu sei que ele já vai vir aqui Não, não, vai lá, eu vou buscar o carro Eu vou buscar o carro, vai, deixa comigo Meu pai, é uma escadeirudo Parece um velho, né? Deixa o carro na rua Peraí, peraí Não, deixa aí, deixa aí, mano Mas vai gravar Vai falar? É, vai falar Tá bom, o carro foi feito Oh, vem aqui, ó Essa casinha aqui, ó Vem conferir Ah não, cara Sei lá o que que tu fez Não tá certo Ah não, cara Não dá pra andar com vocês dois O dia que nós veio aqui Tinha uma escada Bem nesse poste aqui, ó Lá em cima, mano Não sei se eu Tavam cortando o fio pra Ah, não sei Mas tinha uma escadona ali, ó Tem casa ali atrás? Tem Eu tenho uma vez que a gente saiu correndo Que a gente escutou os cachorros se aproximando Nosso Deus Vê se não tem marimbondo Ô Bruno O Luan abriu uma porta ali que tava fechada Rapaz Um monte de marimbondeira Uma cachopona assim na beira Vieram em cima de nós Nossa, parece que levaram coisas nessa casa Essa porta aqui tira Eu acho que aqui era administração do bagulho A galera tinha medo do pessoal lá A galera tinha medo do pessoal Que ficava lá e fizeram administração aqui E é aqui que a gente percebeu Que tinha aberto uns buracos em cima pra roubar, né? Tem até buracos na parede Ah, é ali, ó Dá até pra ver uma marca ali, ó De mão Tinha marca de pé também O pessoal que subiu aí Acho que foram roubar a caixa d'água Fio, né? Fio Ó, banheiro Amarelinho, ó Detalhezinho aqui da parede, ó É, provavelmente aqui ficava a DM Da empresa lida E aqui Olha lá Olha lá, o quê? Passa uma arara azul Já tá te filmando? A gente tá em araras, né? Pessoal, desculpa aí Só que não Esse pessoal aí É que eles tão muito cansados Não tão acostumados a gravar bastante vídeo Eu não tô cansado E aí fica assim, ó Eu não tô cansado Então vira uma estrelinha aí Se tu não tá cansado Ué, tu vive falando isso pra mim? Tu vive fazendo isso comigo Se tu não tá cansado Vira uma estrelinha Eu tô cansado Eu tô cansado Vixe Eu tô cansado Vixe 16 horas da manhã Calorão Andando Oxi O que é isso? Tá no bicho Não sei não Telefone? Quantos? Deve ser bicho Não dá larga Rapazada Então é isso A gente vai finalizar um vídeo Tem tudo pra ser uma clínica É psicótica Reabilitação Clínica de reabilitação Clínica de reabilitação E é isso A gente tá gravando desde de manhã Vamos trazer muitos conteúdos pra vocês E eu quero perguntar pra vocês aí Como é que foi O que que tu achasse desse vídeo? Cara Eu achei incrível lá dentro, cara Fiquei impressionado como mudou Da última vez que a gente gravou, né? A hora que eu entrei ali Me bateu um desespero, entendeu? Tu tinha que ver o cheiro que tava lá, mano O cheiro, assim Tomou conta do lugar, sabe? A atmosfera estava estranha É, tava Tipo uma névoa Verde? Sim Tinha um magos dos morcegos lá Parece que fizeram uma fotossíntese lá E o bagulho não expandiu, sabe? Chegada Você faz uma smoke? Sei, mano Mas é isso Tinha até academia Lir dentro pra eles Tinha até academia lá dentro Ainda tem, na verdade Eu não tô treinando ali O Luan treinou, né? A gente não O Luan Suando já Mas é isso Finalizem o vídeo aí O canal é dele Não, ele não vai finalizar o vídeo Ainda bem que ele não viu A gente não vai finalizar o vídeo Gato voador Rapaziada Então é isso A gente tá andando mais lugares Atrás de mais lugares novos Então deixa muito like Muito comentário Pra essa parceria continuar Cada vez mais forte Trazendo cada vez mais histórias Pra vocês Um, dois, três Tá cutucando Estão armados aqui Até a próxima Falou